Oi baby, eu sei que andas a evitar-me, quando ligo não atendes, mando mensagem não respondes, não sei que mal eu te fiz Naquele dia que partiste, chorei e fiquei triste Eu disse fica, fingiste que não ouviste, ignoraste o que eu fiz, esqueceste o que sentes, ouviste fofocas, puseste na mente Agora sinto a tua falta, saudade me mata, sinto a tua ausência no coração, você roubou, opa Será que estás feliz pa? Três dias passam, você não telefona com número privado, manda o bip toda hora Numero ocupado com quem tu convertas, 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 com quem tu convertas Os dias que me amas, agora tens calma Oh chuchu, onde estás tu? Lembro-me do tempo que era em minha baby boom Oh chuchu, onde estás tu? Lembro-me do tempo que passamos juntos Oh chuchu, onde estás tu? Lembro-me do tempo que era em minha baby boom Oh chuchu, onde estás tu? Lembro-me do tempo que passamos juntos Contigo eu tinha planos, de ter uma família, de te levar ao altar, de fazer minha herainha Mas tu ouviste muitos, até que eu não devia Lembro dos momentos que passamos, planos que traçamos, não realizamos Longe de ti meu coração dói, sinto a tua falta porque você se foi baby Longe de ti meu coração dói, sinto a tua falta porque você se foi Será que tens um outro boy, que te faz feliz? Gato e ruir love, não quer saber de mim? Será que tens um outro boy, que te faz feliz? Oh chuchu, onde estás tu? Lembro-me do tempo que era em minha baby boom Oh chuchu, onde estás tu? Lembro-me do tempo que passamos juntos Oh chuchu, onde estás tu? Lembro-me do tempo que era em minha baby boom Oh chuchu, onde estás tu? Lembro-me do tempo que passamos juntos Oh chuchu, onde estás tu? Lembro-me do tempo que era em minha baby boom Oh chuchu, onde estás tu? Lembro-me do tempo que era em minha baby boom Oh chuchu, onde estás tu? Lembro-me do tempo que passamos juntos